E é uma alegria muito especial poder estarmos aqui mais uma vez juntos no nosso programa Momento da Misericórdia. Nós sabemos o quanto esse ano tem sido fecundo de graças e bênçãos para o coração de tantas pessoas. E alguma palavra que possa nos inspirar a rezar é algo precioso que a gente pode vivenciar nesse ano que o nosso Papa proclamou como o ano da misericórdia. Quero trazer ao coração de cada um daqueles que nos acompanham agora aquela narrativa bonita, especial, onde nós vemos um centurião romano sendo profundamente experimentado por alguma coisa que a compaixão o conduziu. Imagine, ele estava diante de Jesus e ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele simplesmente viveu ali um momento profundo de fé e falou uma profissão que a igreja se encantou por ela e tornou algo que nós rezamos em todas as Eucaristias, em todas as Santas Missas. Imagine que aquele homem que estava em profunda compaixão por um servo de sua casa se apresenta diante de Jesus e diz Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa mas dizei uma palavra e o meu servo ficará curado. Antes ainda que esse homem chegasse à sua casa a notícia chegou até ele de que o seu servo estava completamente curado. Jesus se admirou da fé desse homem que apesar de ser um romano, um pagão vivenciou alguma coisa de muito especial e eu queria convidar você a rezar essas palavras sem dúvida hoje ainda são de grande inspiração para o nosso coração. Senhor nós te pedimos que o nosso coração se dobre ao reconhecimento da força da tua palavra na nossa vida espiritual. que nada nos impeça de proclamar essa mesma certeza do coração daquele centurião romano. Não somos dignos de que entre em nossas casas entre nas residências dos nossos amigos por quem nós estamos a pedir por quem nós estamos a interceder mas dizei uma palavra apenas uma palavra e todos esses por quem nós estamos a rezar podem ser atingidos agora. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.